Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um desafio, eu tenho um desafio que é comprar um look com apenas 20 mil won aqui no metrô de Seul. O que que acontece gente? Aqui em Seul tem vários underground shoppings que são lojinhas que tem dentro do metrô e elas são super baratinhas, você encontra várias roupas legais e baratas e lindas e fofas, bem estilo coreaninhas e eu vou tentar montar um look só com esse valor e vou levar vocês comigo, será que vai dar certo? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha que lindo! Esse tá bonito mesmo, tem vários... Tchau, tchau! E tá R$10.000 E aí, gente, o que vocês acharam? Super bonitinho, né? Com tênis, vai ficar lindo Vai, e ó R$10.000 Vamos comprar esse? Gente, a gente acabou de comprar o vestido E ele era R$10.000 Só que como a gente passou no cartão, ele saiu por R$11.000 Então a gente ainda tem R$9.000 Para gastar Olha só que beleza Dá pra comprar coisas baratinhas Tem muitas coisas lindas, gente Sério, eu tô apaixonada por aqui E assim ficou pronto Tchau, tchau E aí Se inscreva no canal. 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 O que vocês acham? Gente, eu acho que eu vou escolher esse daqui. Quem assistiu o secretário aqui, lembra? Nela? Então, ela usou esse brinco. Acho que eu vou comprar esse. O que vocês acham? Gente, conseguimos. Meu Deus. A gente foi tão sucesso nesse desafio. A gente conseguiu até mais barato. Tem noção? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o look. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do desafio. O metrô que a gente veio, o Underground Shop, foi o GoToMall. Ele é muito grande, ele tem muita coisa barata. Eu acho que desses todos que a gente passou aqui na Coreia, esse foi o mais barato, né? E é o que tem mais opção, é o maior. Então, vale a pena vocês virem aqui. Ele fica no Express, dos Terminal, e fica na saída 8. Então, se vocês vieram pra Coreia, venham, gente. Venham que é sucesso garantido, entendeu? Nosso desafio foi, ó, sucesso. A gente até vou contar um segredo pra vocês. A gente comprou mais peças. Nem fazem parte do desafio, mas enfim. Se vocês gostaram do desafio, gostaram do vídeo, Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque aí, toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ficar sabendo, entendeu? E comenta aqui o que vocês acharam do look. Vocês gostaram? Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!